Esse cara é foda. Esse cara aqui é do caralho. Veio comigo aí. Um dos campeonatos mais importantes para ele, que a gente tá junto. Acho que a gente já teve outros que ele tava competindo, a gente tava competindo junto. Só que nessa vez, o bisquechão que ele viesse pra cá, ele de prontidão veio e trouxe toda a família. Deus me deu esse cara pra eu cuidar dele, como meu irmão, o pai desse cara também. E é o certo que ele serve. Morro por ele. Que é igual. Sim, Bruno. Bruno, você tem que buscar a mesma mentalidade, porque você começou a fazer isso. Exatamente. Você tem que buscar aquele espírito de guerra, aquele querer. Mostrando a minha realidade, mostrando um pouquinho do Bruno, por trás das câmeras, não que eu seja outra pessoa, mas realmente a realidade, como que funciona. Bora, bora, bora. Tira dois, tira dois. E um, um, um. Entra no espírito. É você contra você, Bruno. É você contra você. Você é capaz. Você já fez isso muitas vezes. como que é meu carisma, como que é minha pessoa, como que sou eu, em relação, de um modo geral. E é o que vem acontecendo. Meu físico vem transformando a cada dia, a cada semana. Vem renovando meu físico de uma forma que eu nunca vi ser igual. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não imagino o que Deus tem preparado para mim dentro desse show. Mas eu dei o meu máximo aqui. Fiz o que eu pude para poder estar aqui. E fizeram várias dificuldades aí. E 99% das pessoas não sabem. E essa semana eu estou acostumando a... Desde que eu fui do Tocantins. Estou acostumando a fazer dois treinos. Você vai fazer dois treinos? Desde que eu voltei lá de Portugal. Porque a gente vai fazer? É. Naquela mesma dose? Mesma dose. Aí você... Estou conseguindo dar dois estímulos para a semana de peito? Duas? Boa. Está a ver? Mano, é bem melhor. O volume do treino até aumenta. Até aumenta? É. E dá para manter um glicogênio bom. A musculatura. Exato. Mas já está quantas semanas agora? Nove. Caralho. Mano, nove semanas passam voando. Passam voando. E nessa loucura que a gente fica, bate e volta, bate e volta. Puta que pariu. Do jeito que a gente gosta, né? Não tem outro jeito. Mano, se não for nessa loucura aqui, não vai. Fica ruim a preparação. Mano, sabe que a preparação só dá certo se a gente estiver... Na loucura. Na loucura. Resolvendo bem, ó. Se estiver muito calmo, não vai. É. Está errado. É uma zona de conforto, né? Relaxa. Você está tomando bola, né? Quatro semanas antes do campeonato. Não sei se eu faço essa de novo, mano. É uma loucura. É. Quatro semanas antes, é foda. Essa foi Donaire. Essa foi Donaire. Na mão. Mas se quiser me mandar para Colômbia alguns dias antes, eu vou. Colômbia é qualidade. O Milo de mudou alguma coisa no protocolo? Baixou só um pouquinho de comida, só. Mais baixo que já estava? Mais baixo que já estava. Caralho, mano. Como é que está a cabeça? Ah, por enquanto está... Na raiva. Na raiva do caralho. Na fome e na raiva. O negócio está vindo diferente também. Não. Está indo. É porque ele quer puxar para ficar pronto quatro semanas antes, aí não tem outro caminho. Foda-se. Então eu tenho que botar que eu tenho que ficar pronto em cinco. Foda-se. Está pronto para guerra? É guerra. É isso aí. Qual é o nosso propósito? É isso. É isso aí. Guerra braba. Dois anos fora do palco, né? Dois anos? Não ia puxar não, mas eu vou. São dois anos já, cara? Dois anos fora do palco. E para ter ideia, são dois anos fora do palco, mas que quando eu cheguei da Itália, fiz a bateria de exames lá, mas é bem superficial a medicina, eu achei bem superficial. A medicina de lá não teve que investigar muito, muita coisa para fazer. E quando eu cheguei aqui, a equipe médica falou, mano, a parte de hemorragia que você deu no intestino, a gente precisa tratar durante seis meses a um ano. Então, em teoria, eu ia ficar esse ano todinho fora. Só graças a Deus, a gente fez a bateria de exames há oito semanas atrás, nove semanas atrás e estava tudo ok. Caralho, durou? É. 100%? 100%. Graças a Deus. Mano, não estava nos panos devido ao relato deles. Não competia esse ano, mas está tudo ok e vamos para a porrada de novo. Deus tem algo maior para você. Não era para ser aqui e lá. Não era para ser. Cada vez mais eu identifico com isso, Brunão. Tem coisas que a gente questiona. A gente fica se perguntando. Você vê. Agora ia cair para dentro, né? Era para estar junto. Você me ajudou? É. Você me ajudou? Agora é minha vez aqui. Era para estar junto. Porrada comer. É. Vamos para cima. É peito. Vamos com tudo. Bora, Brunão. Vamos aquecer a máquina. Hoje vai ser o treino. Isso. Só controla em centro. Isso. Isso. Depois, pit Canyon, é só contra a ação. Contrava. Isso mesmo. Agora. Isso mesmo. Agora? Não vou, Bruno. Vai. Bora, 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 bora. Fácil Preparamento, Bruno Preparamento Preparamento Quando chegar no ponto Parece que eu estou dando aquela hipozinha Mas já eu controlo Dá sentido? A comida está baixo 70 gramas de aveia pré-treino Carbo alto Carbo alto? É o dia que eu mais tenho carbo O biquíni está comendo mais que você O Porto acabou de falar Falei para ele, o dia que é fora hoje Os outros dias 150 gramas de arroz nas 5 refeições Caralho, menos que eu É baixo É baixo demais Para a nova semana Agora você vai mostrar o que você quer Agora o bicho pega Agora é o momento Limpinho Caralho, está bom Bora, vencer Vencer cada reputição Vamos embora Bora, Bruno Yeah, come on Easy Bora, bora, bora Tem, 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 tem Vamos embora Easy Ah, bonito O cara não coloca o pé aqui Já desce no embalo Porra Está na raiva da raiva A loucura que eu tenho que fazer pelo Brunão Por você eu vou até o final do mundo E o pau tora Esse é o momento de eu estar fazendo isso Mas pelo Brunão Verdade Mano Está voltando, negão Caralho Eu fico aqui a pensar Você viveu um momento Assim, dois anos De querer e não poder Sentir O que você trouxe aqui? Exato O que você fez chegar onde você está hoje? Bodybuilder Sendo tocanteio Bodybuilder Palco Tudo que você tem hoje? Palco Não tem jeito É isso aqui 11 anos vai fazer de porrada Caralho Sabe por que? Eu vejo assim As realizações Por mais que você passou dificuldade Hoje em dia Eu vi o Brunão Poder ter algo conquistado Nesta meta Exato Você foi para Curitiba Com uma mão para frente e para trás Chegou em São Paulo do mesmo jeito Até acontecer Vai acontecer muito ainda Se Deus quiser Você está ligado, né? Se Deus quiser vai acontecer muita coisa para a gente ainda Esse ano ainda Caralho, mano Esse ano ainda Se Deus quiser Foi bom que eu vi os seus processos É Acompanhou Acompanhei desde o início É Mesmo não estando tão próximo Exato Eu ia observando Como estava acontecendo, né? O processo Ah, não vê É que também eu e o Rudi A gente A primeira vez que eu vi o Rudi falar abertamente Foi agora na preparação dele Foi E eu Cara, acho que eu nunca abri o livro de verdade Para falar o que aconteceu Na trajetória toda Eu sou um cara que fica mais na minha Assim, para falar Mas a galera tem direito É, de saber Sabe por que, Brunão? Muita gente gosta de você Eu vi o Brunão sorrindo Eu já falei isso várias vezes É Mas Deus não sabe o Guerreiro com o Brunão É para estar onde está hoje Era para você ter desistido Era para você não estar aqui Parado lá atrás Em 2014, 2015 Por ali já Era todo mundo São as primeiras fases, né? Todo mundo vai virar chacota Todo mundo Não falando diretamente Mas você vai virar chacota E aí é o primeiro degrau Onde a maioria desiste Aí vem a parte Que todo mundo vai torcer contra Porque não conseguiram Te derrubar na primeira fase Que vai ser tentar jogar energia negativa Tentar derrubar todo dia E aí a minoria Consegue passar na fase, né? É a terceira mesmo É ter resiliência E manter o trabalho Sabendo que Quanto mais alto chegar Mais vai vir trabalho Mais vai vir desafio Só que a pior parte As duas primeiras fases Mais difíceis O cara já passou A terceira, meu irmão É cair para dentro E nada vai abalar Porque os dois processos Mais difíceis Ficaram para trás, né? Mas sabe o que eu observo? O que eu enxergo? Sabe por quê? Você não tem reito Não tem, graças a Deus Você não tem reito Sabe o que você tem? Uma galera pegando no teu pé Porque acredita no Brunão E fica frustrada Porque vê o Brunão no palco Exatamente É exatamente o que eu sinto Eu não sinto assim A galera não gosta do Brunão Mentira Não tem como não gostar de você Eu sinto uma galera Mais frustrada Porque eu acredito em você Todo mundo está aí De tua volta Acredita E sabe do seu potencial Exato Mas a galera acredita tanto Que elas não querem ver o Brunão Perder o campeonato em 2022 Campeonato em 2023 Exato Mas agora vai ser confirmação É isso Você vai se afirmar na Pro League É isso Agora chegou a hora F*** 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 Do it Man Boa 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 Bora porra Chegamos aqui agora Vambora Bora Yeah Come on Come on Caralho Máquina 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 Bora Bora Tira dois Tira dois E um Um Yep Deu Eita Pé Eita Pé Não vai não Mas imagina O cara nasceu mesmo com toda dificuldade No país tem uma qualidade de vida Desde a terceira geração pra trás Já tinha qualidade Aí papai Tá cansadinho Moleque está como? Tá bem Tô bem Tô bem Estão treinando? Bem Primeiro Quer Quer treinar? Tá bom Tá bom Treino peito 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 Terminando primeiro ainda Vamos Bora Só falar de até que altar Não sei como é que eu não matou ninguém É que eu não matou É que eu não matou É que eu não matou Hoje é o carro mais alto que tem Hoje eu tenho 70 gramas Primeira refeição de aveia Pré treino de 75 É o mais É O pós treino Tem 75 de aveia Você come aveia três vezes no dia Eu que pedi pra ele Porque eu sinto muita vontade de doce Aí ele pode pôr Aí você pode mingau Mas ele põe a substituição 75 gramas de aveia Ou a gramatura de arroz Ele eu posso escolher E aí A quarta refeição Tem 150 de arroz A quinta 150 E a última zero Zero cargo 132 Tá bom Tá bom Tá segurando 9 Tá aí já Tá no time Negão é forte Agora Brunão Agora porra Tá fácil essa porra Vambora Chegou aqui Chegou aqui Brunão Caralho Bora 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 Brunão Porra Bora Bora Tira 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 Mais um Caralho Tem mais um Tem mais um Porra Tá devendo Tá devendo Já é hora Vamos para rasgar Rasgar Dá uma grande diferença Se você tem Exatamente Tá sentindo bem Tá bem Voltou já Tá com raiva Quero raiva Para vacilar Para variar Quero raiva Bruno Bora 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 Tá fácil. Aquecimento, porra. Bora. Acho que é de medo. É aí que a gente vai mesmo. Eu gosto dessa porra, hein? É aí que a gente vai mesmo. Pra se fuder. Agora tu vai ver aqui. Agora o cara quer. É pau. Agora o cara quer, porra. Bruno, eu nunca te perguntei. Quando você entrou no esporte, qual foi o seu primeiro objetivo? O que você visualizou? Fisiculturismo? Na verdade, foi um incentivo de uma parceira minha. Eu sempre curti os caras. Eu acompanhava os caras na época da luta. Na workout de Copacabana. Fazer minha preparação de MMA. E via os caras do fisiculturismo. Panainha, a Anny. Eu via todos esses caras. Lá em 2011, 2010. Nem sabia o que era fisiculturismo. Achava da hora, tudo mais. Achava bonito pra caralho. Porque, mano, eu nunca tinha visto os caras assim. E peguei bem o alto nível. Na época a Anny tava no Olympia ainda. Ela tava competindo ainda. E aí via aquele bagulho, mas não era minha praia. Quando eu parei, uma parceira minha, que era a faixa preta de jiu-jitsu, era o homo suzique. Compete. Mano, não dá. Essa parada de sunga aí não rola pra mim. Compete isso de bermuda e tal. Me apresentou a categoria. O Felipe tava no pico do bem suzique. Fia franco? É, bem no pico ali, 2010. Fui embora. Aí fiz a dieta, a preparação com ela e achei bem de boa. Porque não se comparava à luta. Porque a luta tu passa fome e apanha todo dia. Aí eu falei, mano, essa é de boa. Aí fui lá e top 2. No primeiro campeonato. Falei, mano, eu vou fazer isso aqui todo ano. Ela séria. Falei, é, eu quero competir isso aqui. Isso aqui pra mim é bem de boa. Aí fui passando, eu fui competindo. Só que só tive sucesso nessa aí. E aí comecei a apanhar todos os shows. Fiquei 2 anos e meio só perdendo. Nem classificava no top 10. Falei, ah, vou continuar. E aí automaticamente meus alunos aumentavam. Eu não era formado, mas mesmo assim aumentavam porque eu tinha credibilidade com o físico. Falei, mano, quer saber uma coisa? Eu vou virar profissional nisso aqui. Vou fazer o que ninguém conseguiu fazer no Tocantins. Na época a visão era solar. Ninguém nunca vai chegar onde eu vou chegar nesse esporte aqui no Tocantins. Eu vou ser o primeiro cara a conquistar tudo o que tem pra conquistar primeiro. Então eu fui batendo. Subindo, evoluindo. Mas não se justifica. Sabe por que eu falo isso? Não dava dinheiro. Não dava. Por quê? Por que o cara faz isso? A minha parada foi por realização do que qualquer outra coisa. Porque o teto era sempre... O máximo era R$45,00, R$40,00 a hora de personal. Lá no Norte. Então eu lotava meus horários e ia me manter o resto da vida ganhando aquilo ali. Então você trabalhava pra sustentar o físico por isso? É. Tá vendo? Era tipo assim, pagava tudo que tinha de conta de casa, que era o necessário, o que sobrava eu colocava no esporte. E aí? E tive preparação que eu fazia, eu fiz preparação só com o T-Chistano. Quase um monte de demos, dois anos só de T-Chistano, T-Chistano. Mas você entendeu onde é que eu quero chegar? Uhum. Não era... Não é grana. Não era grana. Não é grana. Agora... Hoje, na nova geração, a maioria é grana. Dá a percepção que é fácil. É. Mas nunca foi. Não. Eu vim ver... Meu primeiro patrocínio decente, decente mesmo, em 2020. Depois de nove anos, quase. É dez anos. É dez anos, mano. Dez anos. É dez anos. Dez anos. Exatamente. Dez anos. Você tem que buscar a mesma mentalidade. Por que você começou a fazer isso? Exatamente. Você tem que buscar aquele espírito de guerra. Aquele querer. Aquela porra... Não é... Não é nada além do... O bônus vem... Vem depois. Depois. Consequência. Consequência do trabalho duro. Exato. Então, é esse espírito que eu quero implementar em você. Bora. Porque... Muitos olham agora por moda... É. Se tirar hoje a internet... Por divulgação... É, se tirar hoje a internet... Vai sobrar... Não vai sobrar ninguém. Então... Em vez de preocupar com quem apontou o dedo, você tem que ser o primeiro a olhar para o espelho e apontar para você mesmo. Você é capaz. Exato. Bora. Vamos, negão. Vamos. 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 Agora está do jeito que o Bruno gosta. Não começa ainda. Não começa ainda. Me se mentaliza, porra. Entra no espírito. É você contra você, Brunão. É você contra você. Você é capaz. Você já fez isso muitas vezes. É só mais uma. Só mais uma, Brunão. Pronto? Bora. Ok. Bora. Venceu, porra. Vai ter o fim. Vai buscar, Brunão. Vamos vencer, porra. Vamos embora. Bora, Brunão, porra. Mó, 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 mó. 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 Bora, Brunão. Bora, bichão. Errei. Porra. A densidade do vidro, ó. Dá uma coxa. Já viu a profundidade do ombro para o bíceps agora? Já separou bonito. Já vem separação. Rapidão, hein? Mudou rápido. Mudou rápido. E você duas semanas? Duas semanas. Olha aí. Já mudou totalmente. Tá maluco. Mano, você tá com uma grossura muscular. Ó. Puta que pariu. Oi. Ah, vai tomar. Oi. Caralho. Ah, boy. Quatro e mais, Brunão. Como é que é? Tô vendo por cima. Se mentaliza. Visualiza você lá no palco vencendo, porra. Você tem que criar os inimigos agora. Esse é o momento. Crie os seus inimigos agora. É agora. Ninguém trabalha mais você. Ninguém se dedica mais você. Ninguém se sacrifica mais você. Esse é o momento que o Brunão tem que mostrar quem é o Brunão de verdade. É Bruno Santos. O último homem a ser chamado lá é Bruno Santos. Não vai ser mais ninguém. É Bruno Santos que vai ser chamado. O último homem em pé é o Bruno Santos, porra. Ok. Let's go. É o Bruno Santos, porra. Bora. Let's go. Raiva. Dá pra mais. Bora. 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 Yep. Soltou. Fica aí, Brunão. Preciso mais de você aqui. Último homem. Último homem, porra. Lá em cima. Bora. Yep. Bora. 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 Ok. Isso aí, porra. Uh. Uh. Eu tenho a cursura muscular, né? A estrutura óssea dela é grossa. Não tem como eu ficar flat. Mesmo flat ele vai ficar... Porque ele tá comendo relativamente pouco com o caro do tamanho dele, mas ele não tem facilidade para segurar o peso. Não tem como eu ficar com o caro do tamanho dele, mas ele fica baixo o caro muito tempo e o peso não cria. Cai nem a pau. Ele tem essa facilidade, então o Brunão tem a característica de ser um cara grande. A estrutura grande. A hora que ele encontrar essa definição de profundidade que tá vindo, dá uma festa. Ah, então... É... Sofriu. 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 Falta nove e tal. Nove. Sofriu. Nós estamos puxando bastante tempo, né, Rudi? Uhum. Tem umas quatro semanas. Tem umas quatro semanas. Cinco semanas que ele botou estralando lá. Cada um no seu quarto. Pelo amor de Deus. Cada um no seu buraco. Cada um quietinho. Meu começa a próxima semana. Olha o tanto que tá cheio, mano. Tô conseguindo. Mano, o peso... Tá, tô. Uma tênis por semana. Juro? O Bruno não tá comigo, meu. Pior que é mesmo. Pior que é verdade, mano. É verdade. Uma tênis por semana. Pior que... Se eu metisse, o Bruno ia me caçar lá. Uma tênis por semana, mano. Moleque. Não tomo. Não passo. Não, pode ir. Puxa o lixo. Não, pode ir. Juro. Mano, eu sou temoso com essa coisa. Vai vir a diferença quando eu começar. Ai, ô. Tchau. 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 Bem, menino, bem. Bom, bom. Boa. 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 Foi o que eu falei, eu fiquei surpreso com a condição que você está para a nova semana. Pode ser que seja uma estratégia também e depois ir segurando. E às vezes coloca umas refeições dele para dar uma segurada. Porque assim, eu não vi na última preparação que você fez, eu não vi sua perna chegar na condição que está hoje. Faltando duas semanas. E dona, estamos a ver? A gente até troca mais falando sobre isso. O Rudi, mano, está com boca, comida, alguma coisa assim. A gente está sempre com esse filme, para estar sempre observando essa parada aí, para não deixar cair esse tamanho e a densidade, né? Eu nunca vi o Brunão assim, para mais de nove semanas de campeonato. Não, eu já vi o Brunão perto. Eu já vi no tronco, ele com a pele mais encostada, mas nas pernas não. Mas nove semanas do jeito que ele está, eu nunca vi. É um ponto bom de estar adiantado e um ponto de atenção para não... Para não perder esse timing. Puxar muito, né? Porque o seu físico tem características de ser grande, e isso vai chamar bastante a atenção. Então você não pode perder essa característica. Às vezes acontece os caras... Vamos supor o William. O William é um cara que tem uma característica grande. Se ele vai tentando secar, 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 perde o que chama atenção no palco. É o seu ponto também, tem que entrar gigantesco. Tem que entrar gigantesco. Mas está bonito. Está bonito físico e para nove semanas está muito bom, né? Está observando. O Leonardo falou mesmo. Segurar. Segurar o que você tem aqui. O tempo de dieta em si, a condição vai só melhorar. Agora é preservar a massa muscular. É, agora estou fazendo uma estratégia também. Foi bom até essa proximidade ao Irude, porque em Portugal nós treinamos praticamente todo dia, duas vezes ao dia. Todos os dias, sem descanso. E eu nunca tinha feito isso aí, duas vezes ao dia. Caralho, aí eu voltei de lá, eu mantive a mesma coisa, três vezes na semana, quatro vezes na semana, faço dois treinos. Caralho, me antecipou muito o negócio. É, porque... Caloríssimo, ele estava meio queimando o dia inteiro. Na musculação, você puxa mais que no carbo. E você está de... E você está de... E você está de... Eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso. Cara, caloria é muito pouca. O que a gente precisa fazer, dona? Para ver se você tem a prova. A gente estava fazendo dois treinos, mas como você viu hoje, três exercícios. Então, não deixar que o músculo fique naquele ponto que perde o glicogênio. A gente dá três exercícios, porrada, tchau. E daí, de noite, ele vem e faz um treino secundário para outro grupo muscular. Por exemplo, tríceps, obeso, um grupo muscular menor. Isso mesmo. É. As melhores preparações que eu fiz foi assim. Entendeu? Eu fazia um treino... Eu vou fazer um treino pela manhã, e o outro, fim da tarde, e fui bem. Porque daí você faz um treino menos volumoso. O que acontece? Quando você faz um treino muito, um treino só, o grupo muscular que você deixa para treinar segundo, você não treina 100%. Gente, eu. E daí você dá dois picos. Você cria dois picos ali. Você está... Um outro momento para você jogar GH, por exemplo, um outro momento para você jogar um pós-treino, um intra-treino que eu precisar. Exatamente. E demora muito para recuperar. Exato. Assim dá para criar mais frequência de treino, onde eu posso fazer peitoral duas, três vezes na semana, pode fazer costas. O ponto que eu precisar trabalhar... Com um volume bem menor. Ele torna o seu volume grande, porque acaba por ser nove, nove a dez, às vezes até doze. Até doze... Não, mesmo exercícios. Durante as séries. Durante as séries, quer dizer, durante a semana, que vai aumentar esse volume. Mas, enquanto a partida, o que quer dizer, é um benefício. Quando ele treina dessa forma, ele recupera rápido. Ele consegue sempre manter a musculatura cheia, ao ponto de nunca ficar flat. Então, para mais que ele está com a caloria tão baixa, a gente quer preservar ao máximo, o que ele está a usar, não cause aonde ele vai que ir no fundo do poço. Porque esse é o meu medo. Das calorias estarem tão baixas, com medo, quer puxar a preparação dele, mas, ao mesmo tempo, ela tem que bater a musculatura cheia. Então, a gente está a tentar, com o treino, manter a intensidade, mas com o volume mais curto, mas criar esse volume durante a semana. Aumenta a frequência durante a semana. Está dando certo? Está dando certo. Está dando certo. Aí, eu faço menos caro. Quando você está comendo pouco também, você mantém o rendimento do seu treino, você consegue dar paulada. O que a galera muito erra é perder essa intensidade do treino. treino bem, mas a melhor fase de preparação, para mim, pelo menos, é quando está em preparação de clima para competir. Porque o cara consegue menos comida, respira melhor, recuperação melhor, quando está em off, puta que pariu. Qual é a diferença entre o treino? Bora, seis. Seis? Não sei. A última sempre é zero carbo, todos os dias. É porque ele bota líquida, é imediato pós-training, hoje é o único dia que pós-training tem carbo imediato, faz proteína junto com aveia, mas o outro dia é só proteína. E são três refeições de aveia, que eu posso fazer o mingau, eu posso beber. Aí, como estou com fome, eu faço bastante água o mingau, para render a fome, enganar um pouco. Bora, só. Bora. Olha, tênis. Só ficar, como você está mais próximo, ajustando essa questão do volume dele. Relaxa. Tinha uma mensagem para a galera que acompanhou hoje esse treino e essa ultimatorização. Apaziada, faltando aí algumas semanas. Daqui a pouco a gente vai anunciar onde vai ser o show, a gente está finalizando algumas coisas de reuniões, a gente vai estar anunciando para vocês, mas garanto que está bem próximo, por isso que vocês estão vendo o físico, mais mudado do que o primeiro que a gente soltou aqui no canal sobre esse desafio que o Dona e o Rúdio fizeram para mim. Então acompanhem esse trabalho, essa jornada, vai ver bastante conteúdo. Espero estar motivando vocês de estar em casa. Obrigado também pelas mensagens positivas que teve no primeiro vídeo. Acabei vendo algumas mensagens, fiquei muito feliz com o carinho de vocês e daqui para frente a porrada e o bodybuilder todos os dias para que vocês entendam realmente a essência disso aqui, a realidade do fisiculturismo diretamente para vocês de estar em casa. Tá bom, ó. Tá bom, vai dar bom. Tchau, tchau.